O governo defendeu hoje que não houve afronta à lei de responsabilidade fiscal nos atrasos de repasses de recursos para os bancos públicos pagarem benefícios e programas sociais. Esse tipo de serviço, segundo o governo, é feito desde 2001 e está dentro da lei. O governo vai recorrer de decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União. Nessa semana, o TCU pediu esclarecimento sobre o atraso no repasse de recursos do Tesouro Nacional para a Caixa Econômica Federal entre 2012 e 2014. Esse atraso levou a Caixa a efetuar pagamentos a beneficiários do programa Bolsa Família com recursos próprios, o que, segundo o Tribunal, descumpriria a lei de responsabilidade fiscal. Para o Procurador-Geral do Banco Central, isso não ocorreu porque os contratos entre o governo e os bancos públicos são de prestação de serviços e não de operações de crédito. Em que consiste o serviço bancário prestado? Consiste em os bancos usarem a capilaridade de sua rede para efetuar os pagamentos aos beneficiários. O poder público, portanto, de forma periódica, de forma absolutamente constante, repassa esses recursos para os bancos. Ora, esses saldos nos bancos ficam positivos, ora, ficam negativos. O ministro da Advocacia-Geral da União afirmou que esse tipo de operação é feita desde 2001 e que até hoje o TCU não havia apontado nenhuma irregularidade. Não é deste conjunto de elementos ilegal. Não viola a lei de responsabilidade fiscal. Não se trata de uma operação de crédito. Ela é uma sistemática que autoriza e otimiza a realização do serviço. O governo deixou claro que se o Tribunal de Contas da União sugerir uma mudança de procedimento na transferência de recursos do Tesouro Nacional para os bancos públicos, essa mudança vai ser acatada e colocada em prática daqui para frente. O governo defendeu ainda que o atraso ocorreu uma vez em 2014 e que os repasses foram todos normalizados no ano passado. Já o ministro da Justiça afirmou que a presidenta Dilma Rousseff não foi citada pelo TCU e que não há fato para justificar um pedido de impeachment. Na democracia, no presidencialismo, impeachment existe quando há fato imputável ao chefe executivo. Nada é imputado, a presidenta sequer é citada. As autoridades que estão sendo chamadas a responder não têm, obviamente, o exercício da função de chefe executivo.